Apoio Cultural Elos Produções 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 Tem gente que deve, tem muita gente assistindo agora, pra que roupa? Pra que, pra que roupa? Obrigada, Nina. Imagina, eu que agradeço. Beijo, querida. Vamos recordar bons momentos da nossa TV, do trabalho de vocês aqui hoje. Daiana, vem cá, vamos cair de pé também. Ah, hoje eu não vim de branco, hoje eu vim de marrom, porque eu quero ser séria ano de 2016. Ah, você quer encontrar um pouquinho assim de seriedade pra comprar por aí? Eu sou muito doida, então eu tenho que equilibrar aí, porque, né, 2015 foi muito assim. Tá muito linda, tenho admiração por você também, pelo seu trabalho, e pra mim é muito bom tê-la nesse último programa do ano. Ah, eu que agradeço, é uma honra também participar do teu programa, logo agora, né, no último programa do ano. Fico muito feliz de receber, então, esse convite e vir aqui. Obrigada, minha linda, tudo de bom, tá? Obrigada. Até logo mais pra gente recordar o seu momento especial na TV esse ano. Ele tá ali também, ele parece que só faltou colocar a gravatinha, né? Olha que coisa linda. Não fico bem de gravata, meu tia. Arrasou! Tudo bem, Marco Antônio? Graças a Deus e você, como é que você está? Ótimo, graças a Deus. Linda como sempre, né, Marcos? Ah, obrigada, meu bem. Obrigada, linda como sempre. Com certeza. Que bom que você tá aqui, eu sei que você também teve um momento e um ano muito especial, né, Marquinho? Com certeza, esse ano, né, de 2015, foi algo surpreendente na minha vida, na minha carreira profissional, né? Então, eu fico feliz, né, por estar trabalhando na mesma emissora que você, com as minhas colegas aqui também. Não é a primeira vez que a gente tá na mesma emissora, né? É verdade, não é a primeira vez. E com certeza é muito bom, né, trabalhar com pessoas especiais. Marcos, Marta Costa, Thalita, Nina, né, Dayana, toda essa equipe da TV UP do Canal 53. Daqui a pouco a gente vai recordar um momento especial seu dentro do seu programa, certo? Beleza, Martinha. Beleza, senta lá, porque nós vamos começar recordando o momento da Thalita. Eu vou até sentar aqui do ladinho dela e você vai mostrar pra gente, nós vamos assistir agora, um momento que você, uma entrevista, uma história, algo que você fez que te marcou neste ano de 2015, aqui dentro da TV UP. Isso mesmo, Marta, foi uma matéria bem especial. A Silvinha propôs, né, pra gente tá escolhendo uma matéria. Eu tenho o programa Entre Rios, perguntei pra ela, assim, é o programa, assim, é o brilho dos meus olhos, né, o Entre Rios. Só que eu tenho uma matéria que tocou mesmo o coração. A gente, enquanto repórteres, a gente conta histórias, né, a gente leva essas histórias até os telespectadores. Emociona, faz chorar, faz rir, faz refletir, né? Isso mesmo, e por mais que a gente faça algumas matérias, assim, policiais que realmente chocam, elas trazem esse impacto, mas tem umas outras que elas tocam o coração, o nosso emocional, e eu escolhi essa matéria que ela é muito especial. Qual que é a matéria? A matéria de... A matéria de... Ela é uma menina saudável, é, vivia assim, normalmente, brincava, ia na escola, é, tinha os coleguinhas, e de repente ela acordou, e um certo dia, passando mal, tendo um mal-estar, a mãe levou até o pronto-atendimento de Caraíma, já encaminharam pra o Moarama, foi pra UTI, e ela não resistiu, e acabou falecendo, e a mãe teve essa atitude, assim, brilhante, né, de tocar mesmo o coração das pessoas, e fez a doação, porque ela teve um aneurisma cerebral, então, assim, como é esse derrame, consegue fazer essa doação desses órgãos, e ela doou dez órgãos da filha. Então, eu tive esse contato com a família, com o pai, com a mãe, eles falando sobre toda essa história, sobre todo esse trâmite, né, porque é muito burocrático, por mais que a menina, ela faleceu, e depois leva todo um tempo, são três exames que fazem pra constatar mesmo a morte. Você acompanhou tudo isso? Nós acompanhamos, e depois eu fui na casa da família, vendo as fotos, vendo os bilhetinhos da menina, assim, emocionante essa matéria. Vamos assistir? Vamos. Então, vamos assistir. Este é o momento que marcou a Thalita neste ano de 2015, aqui na TV UP. Na roupa ainda tem o cheiro da filha. Na cama, todas as fotografias que agora viraram lembranças de uma vida feliz. No guarda-roupa ainda estão todos os objetos. Agora, a família vive com essas recordações. A morte prematura não deu a chance para os pais se despedirem. Um anjo que a gente tinha em casa, agora a gente tem certeza. Ela tinha muita paciência com todos nós, com todo mundo. Aonde que ela passava, ela demonstrava carinho e paz para todos nós. E tudo aconteceu muito rápido. Ao levantar, Thais sentiu fortes dores na cabeça e chegou a desmaiar. Os pais levaram ela para o pronto atendimento da cidade. E logo na sequência, foi encaminhada para o hospital de plantão e submetida a uma cirurgia. Aí começou uma verdadeira batalha para a sobrevivência. Precisava fazer uma cirurgia de alto risco. Porque tinha estourado uma veia. Essa veia tinha jogado sangue no cérebro. Aí ela fez a cirurgia. Aí quando o médico abriu a cabecinha dela, viu que tinha o dobro de sangue que existia na imagem. Mas mesmo assim, ele conseguiu reverter. Aí ela saiu do centro cirúrgico e foi para a UTI. Na terça-feira, ele notou que o cérebro voltou a inchar. Aí que ele falou para a gente, talvez precisava fazer a segunda cirurgia. Para abrir o cérebro, tirar os ossinhos e guardar no abdômen para conservar. Porque se o cérebro inchar, ele não atrapalha muito. Isso que é um procedimento normal. Fez na terça-feira para a quarta. Aí ela voltou para a UTI. Aí na quarta-feira, a gente via visitar ela, via que o inchaço estava aumentando. Aí na quinta-feira, fomos visitar ela de novo, ela está mais inchada. Aí eu perguntei para o médico, se aquilo ali era normal, aquela fisionomia era normal. Aí ele falou, ó, tem que dizer que aquilo ali não é normal. Porque se não é normal, ela já está em óbito. Eu perguntei para ele. Aí eu falei assim, ó, você está perguntando, mas para mim está. Aí eu baixei a cabeça e falei, nossa, perdi a minha menina. E com o passar dos dias, o quadro de saúde da adolescente não evoluía e a angústia só aumentava. Sem muita esperança por parte da medicina, despertou o interesse do pai sobre a doação de órgãos. Já no fim de semana, veio a confirmação da morte cerebral. Foi quando o pai não teve mais dúvidas. Iria fazer a doação de todos os órgãos da filha. No dia que a gente foi ensinar os papéis para doar, o médico falou, ó, é um processo demorado, pode ser com 24 horas, pode ser com 2 horas, né. Aí eu pensei em desistir. Até eu olhei para a minha esposa e eu olhei para a minha sogra. Mas no fundo, meu coração não queria desistir, queria continuar. Porque se eu desistisse, eu ia ficar para o resto da vida. Putz, mas tive chance de levar outras crianças, né. Naquele momentinho. Aí, na minha parte, eu assinei o papel. A minha esposa também assinou. Ela foi testemunha. E foram mais de 20 profissionais que participaram da captação de órgãos. Foram médicos de Curitiba, de Maringá e de Umarama. Todo procedimento durou pouco mais de 4 horas. Da paciente, foram retirados os rins, o fígado, o pâncreas, as córneas e o coração. E a partir deste momento, se torna uma verdadeira corrida contra o tempo. Muitos órgãos poderiam ser aproveitados no caso dessa paciente, porque ela era uma criança rígida, que não tinha nenhum problema de saúde prévia. Uma criança que não tinha nenhum internamento no seu histórico, nunca tinha feito uso de nenhuma medicação. Ela tinha uma malformação e um vaso da cabeça. Então, sempre pode ser doado os órgãos no caso de morte encefálica. Normalmente, em caso de trauma e em caso de malformações, como foi o caso dessa paciente. Dez crianças agora saem da fila de espera e retomam a esperança de vida. Começam a enxergar com novos olhos e um novo coração começa a bater. Então, se realmente não tinha mais esperança, não tinha como a gente ter ela naquele momento, então a gente nos acalentou o coração de saber que mais dez mães, cinco, não importa uma, que ela não ia passar por aquilo que a gente estava passando naquele momento. Que a dor que a gente estava passando se transformaria na alegria para uma mãe, para uma família, para uma criança que hoje, se Deus quiser, está vivendo bem e livre de uma hemodiálise, enxergando o sol, coisas que ela fazia tão bem e que ela deu a oportunidade para essas outras pessoas continuar a vida. E eles tiveram a oportunidade de ter os filhos de volta e o que a gente não teve. Então, não me acalenta de saber que a mãe corria o risco de passar pelo que a gente passou, de um coração, de um rim, e aí foi salvo. E hoje uma mãe está sorrindo, tem uma criança que está enxergando. Então, quando me bate o desespero, me bate o sofrimento, eu me lembro, eu me acalento, eu me agarro nessa lembrança que tem alguém vivo com um pedacinho dela. A medicina não conseguiu elucidar completamente o caso de Thaís. Como o quadro evoluiu de maneira muito significativa, não foi possível ter um diagnóstico melhor. Ela ficou com um diagnóstico de uma malformação vascular, ou uma malformação artéria venosa, ou um aneurismo. Não foi possível elucidar totalmente a diagnóstica pela evolução do quadro dela. Não tem nada que possa ter desencadeado. Essa malformação é uma malformação congênita, não tem um risco genético, e não tinha como a família saber que ela tinha essa malformação, porque era uma paciente que não tinha sintomas. O único sintoma foi súbito e já deu entrada no hospital. Thaís Emerim tinha 10 anos e morava em Icaraíma. Na cidade, todos estão em choque e lamentam a morte da garota. Na escola onde ela estudava, agora fica a saudade por parte dos professores e dos colegas de sala de aula. Ela era uma irmã para mim, eu gostava muito dela. A gente era muito apegada. E como que é agora chegar na escola e não ver mais a Thaís? Sim. Não quero nem vir para a escola. Eu vinha, eu via todo dia ela. Está sendo difícil? Está sendo difícil. A Thaís em sala de aula, uma aluna excelente. Fazia todas as atividades propostas. Nunca falava não. Só era assim, muito quieta, né? Eu precisava instigá-la para que eu pudesse sanar as dúvidas dela. Mas sempre uma aluna quieta, mas muito meiga. Muito meiga mesmo. A avó da menina, que recebeu a nossa equipe de reportagem em casa, nos conta que agora ganhou o amor de mais de 10 netos pelo país. É isso que me conforta o coração. É saber que agora eu tenho mais 10 netos, né? E que a Thaís, aonde estiver, vai estar feliz. Porque como ela gostava de brincar aqui nas ruas com as crianças, andar de bicicleta. Então, você imagina ela onde ela estiver, sabendo que essas crianças estão brincando, estão correndo, fazendo o que ela gostava de fazer. Isso é o que deixa a gente, assim, muito feliz, muito aliviado. Muito bem. Não dá para não ser a matéria do seu ano, né? Como não ser, né, Thalita? É, toca o coração essa matéria. E, assim, eu perguntei para a mãe, né, o que mais chamou a atenção nela nisso tudo, né? Porque é uma menina saudável, né? É a única filha. E ela falou assim, que acredita, né? Tem muita fé em Deus. Ela acredita que tudo tem um propósito. E eu pensei assim, se fosse para ela conhecer alguma das pessoas que recebeu a doação, se ela queria conhecer alguém que recebeu o coração da filha dela. Ela falou assim, que não, que quem ela gostaria muito de estar conhecendo é quem recebeu as córneas, porque está enxergando a vida novamente. Meu Deus, que coisa linda. Aí é desabar. E você entrou em contato com a família depois disso? Ou o contato seu com essa família ficou nessa matéria e pronto? Não, depois de um tempo, né, que a gente gravou a reportagem. Porque, assim, eles não têm condições de conhecer quem recebeu as doações. O doador que tem que se predispor a entrar em contato. Os médicos falam para não criar aquele vínculo, né? Muitas vezes ver na pessoa ou na criança que recebeu a doação a extensão do seu filho e fica aquela coisa muito emotiva, aquele laço muito emotivo ligado. Então, uns 30 dias depois, eu liguei para a família para saber se alguém tinha entrado em contato, né? Para a gente fazer, né? Um novo material, ver tudo isso, né? Esse encontro, mas ninguém tinha se prontificado ainda. Mas ela está na esperança de alguém, principalmente quem recebeu as córneas. E a menina é um anjo no céu, com toda certeza, né? Não tem nem como questionar isso. Parabéns pela matéria e pelo momento de emoção, certo? Nós vamos para o intervalo. Eu vou voltar com o momento da Dayana Saraiva, né? A matéria que ela mais gostou de fazer e com música. Porque tem muita música neste programa de despedida, hein? Delícia. Despedida de 2015, mas vamos começar tudo de novo daqui a pouco, meia-noite, gente. Estamos todos prontos para um grande recomeço, se Deus quiser. Intervalinho e a gente volta já. Se a estrada se abrir, eu tiver que se... E aí E aí E aí E aí E aí